seja bem vindo ao canal santos eu me chamo jorge santos e hoje a gente está com corolla 2016 a gente vai fazer a substituição do fluido da transmissão o que é muito importante antes da gente fazer uma substituição de fluido da transmissão a gente tem que saber qual a transmissão que aplica nesse veículo pra gente identificar qual o fluido recomendado para essa transmissão no corolla aí você vai abrir aqui a tampa da mala e aqui tem uma etiqueta com as especificações motor 1.8 aqui qual o tipo de motor que está aplicado nesse corolla e aqui está a transmissão é uma transmissão k313 uma transmissão cvt que equipa o corolla aí a gente vai fazer a busca de qual fluido que a gente vai utilizar nessa transmissão então a gente já está aqui com a máquina abastecida para fazer a substituição do fluido nesse corolla a gente vai utilizar esse fluido aqui ó da texaco é um fluido para transmissão continuamente variável 100% sintético ele atende a especificação do fluido e pra gente aqui que a gente tem a nossa máquina que nós mesmos projetamos o que que acontece isso não é somente nessa máquina nas outras máquinas também que você for utilizar o fluido de transmissão sequencial e o cvt você tem que fazer a limpeza da máquina com o fluido que você vai utilizar no câmbio porque porque você nunca pode utilizar fluido de transmissão sequencial um câmbio cvt e você nunca vai poder utilizar um fluido do câmbio cvt em uma transmissão sequencial porque disso porque se você utilizar o fluido de transmissão sequencial no cvt por exemplo o que que acontece ele vai ter escorregamento da cinta a cinta vai patinar nas polias e essa polia vai ser deformada como o óleo esse não atende a transmissão cvt o fluido cvt também não atende a outra transmissão então na substituição de líquido fluido de transmissão você tome muito cuidado nisso aí então aqui ó a gente fez a limpeza com um litro do cvt ó tá aqui esse litro e a gente vai descartar esse litro aqui pra gente continuar a nossa troca do fluido então já aqui no câmbio o que que acontece é cada veículo é diferente um do outro pra gente fazer a substituição da troca do óleo a gente vai sempre pegar uma galeria de retorno de óleo pra gente fazer a remoção de todo fluido esse óleo sai lá do conversor de torque vem pra aqui pro trocador de calor e cai na máquina já neste caso aqui a gente precisa de um adaptador pra gente fazer a remoção do fluido eu preciso desse adaptador aqui eu vou remover os três parafusos do trocador de calor tá aqui ó e vou colocar aqui o adaptador nessa tubulação aqui de baixo é onde o óleo vai vir já nesse aqui ó é a tubulação de retorno então nesse carro aqui eu não preciso me preocupar porque tem pessoas aí falando e eu preciso regular a pressão da máquina conforme a pressão do câmbio os modelos que eu tô passando pra vocês é não tem pressão na linha de retorno possa ser que tenha um modelo que tenha sim até agora eu não conheço nenhum até porque eu também não trabalho com carro Land Rover Porsche Ferrari eu não trabalho com esse carro então não posso falar lá então pode ser que alguns tenha mas em modelos específicos que a gente vai tá fazendo eu vou tá mostrando pra vocês você pode fazer dessa forma que vocês não vão ter problema algum esse carro esse câmbio aqui a gente tem acesso ao filtro de óleo então toda vez que a gente for fazer a troca do óleo a gente vai tá remover o cárter da caixa e remover o óleo o filtro pra gente fazer a substituição dele em alguns casos o fluido o filtro ele é lavável então você pode só trocar o oringue ali e lavar e mandar embora em alguns casos a gente vai tá aqui removendo agora todo o fluido ó o parcial o parcial e é muito importante a gente tá com a bacia limpa esse balde aqui ele tá limpo porque se esse câmbio for reprovado para troca do fluido a gente vai fazer o que a gente vai devolver esse óleo para o câmbio em caso de se tiver muita sujeira muita limalha resíduos de composite de bronze que vem das buchas do câmbio se o cliente não quiser fazer o conserto do câmbio a gente devolve o mesmo fluido e manda o veículo embora e não faz a troca que vocês vão tá só desperdiçando óleo e até arrumando um problema pra vocês tá aqui o balde tá limpo vou escorrer aí a parcial para quem quiser fazer uma parcial só remove aqui o o bujão e depois a gente mede a quantidade para devolver o câmbio já aqui ó isso aqui é o bujão de nível esse aqui é o bujão inferior ó eu tirei ele agora vou tirar esse bujão de nível aqui ó se eu quiser escorrer para uma toroca parcial ó vamos ver quantos litros vai sair na parcial deixa escorrendo removemos aí o fluido parcial aqui só saiu dois litros tá agora eu vou introduzir aqui o bujão de nível esse bujão aqui eu vou só encostar ele lá no final eu não vou apertar ele muito porque ele é somente um bujão de nível porque se eu apertar muito eu posso espanar lá o sextavado ó e vou deformar e pra quem tá começando aí e não tem muita experiência em substituição de líquido de transmissão automática tem um card aqui ó de uma advertência do que precisa ser feito antes de fazer uma substituição de óleo de transmissão agora eu vou botar o bujão do cárter não vou apertar muito porque no final a gente vai fazer a aferição do nível então só vou encostar ele agora eu vou remover o cárter para avaliação do filtro agora eu vou estar removendo o cárter ele ainda fica um pouco de resíduo né se a gente deixar sem o cárter aqui um dia vai ficar um dia pingando óleo aqui que tá espalhado no no câmbio lembrando que as bacias tem que tá limpa caso a gente precisar devolver esse fluido a gente vai devolver ele pro câmbio é normal acontecer essas cagadas vou tirar o outro aqui ó e aqui ó a gente tem uma ideia de como é que tá lá no câmbio ó a gente vai ver aqui se tem resíduo sólido ó não tem aqui no no imã tem um pouco de limalha que isso aqui é é normal é comum acontecer mesmo por isso que tem que fazer a substituição do líquido do câmbio aqui tem uma junta ó agora a gente vai fazer a limpeza tacar esse cárter pro lugar pra continuar a troca do óleo tem três parafusos aqui ó do filtro vai remover ele ó aqui tem um anel oringa ó se caso for utilizar o mesmo filtro a gente tem que trocar esse anel aqui ó filtro de óleo está lá aquela quantidade de óleo que a gente removeu do cárter quando a gente removeu o cárter foi mais dois litros ó aí a gente tem em caso de uma troca parcial quatro litros outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui ó pra quem não tem contato ainda com transmissão com nível esse aqui ó aquele o bujão de nível ó aquele de plástico ele transpassa o cárter aqui ó e aqui a gente vai fazer o nível do óleo da transmissão na temperatura lá de 36 a 46 graus a gente vai estar fazendo a leitura no scanner alavanca de marcha na posição parque a gente vai adicionando óleo nesse intervalo de temperatura até o óleo subir esse nível aqui e escoar pra aquele outro bujão é o nível de óleo da transmissão a gente vai colocar o cárter e a gente vai fazer a a diálise a gente vai introduzir os quatro litros da máquina aqui a gente tem ó um bujão pra gente fazer o abastecimento ó aqui ó esse bujãozinho aqui de plástico ó é onde a gente vai estar fazendo o abastecimento do óleo ó então eu vou botar a mangueira de abastecimento ali pra gente estar fazendo a introdução do óleo vamos colocar o cárter agora colocando aí o cárter não é necessário passar cola no cárter porque essa cola vai desprender e aqui é uma transmissão automática tem solenoide peça sensível a sujeira é claro que muita coisa passa fica no filtro mas não é recomendado o uso de cola aqui troca o filtro troca a junta e vida em paz que segue se quiser acabar com o teu sossego mete cola aí finalizando aí o aperto do cárter agora a gente aqui tá fazendo a colocação dos 4 litros de óleo que a gente removeu e porque que é importante a gente fazer a verificação de nível pessoal o câmbio automático se ele trabalhar abaixo do nível pode faltar lubrificação e o excesso também dá problema por quê? esse excesso de óleo se a gente deixar o óleo pode bater nas partes móveis do câmbio e esse excesso e esse movimento as peças móveis tocando no óleo ali vai gerar espuma e espuma gera bolha de ar e a bomba de óleo vai puxar essas bolhas de ar e o carro vai ter uma lubrificação ruim no câmbio e pode vir até a gastar as partes internas do câmbio por isso que é importante a verificação do nível é o nível a quantidade de óleo desse câmbio é 7 litros e 100 a gente aqui tá trabalhando com 10 litros pra gente fazer a limpeza total do câmbio e a gente vai introduzir aí agora os 4 litros e depois a gente vai fazer a diálise pra gente remover o que tá lá dentro do câmbio no conversor a gente agora vai fazer a da partida no motor e vai fazer a movimentação ali da alavanca pra todas as posições pra dar uma limpada lá na do corpo de válvula nas solenoides aí a gente deu partida no carro agora a gente tá aqui ó trocando tirando o óleo velho que tá lá no conversor e introduzindo na o óleo novo aí agora a gente vai mudar ali todas as posições de máquina TRN drive todas as posições que tiver ali na alavanca a gente vai fazer a seleção pra limpar bem o sistema aqui já tá ó vocês podem observar que tá limpando já ó o óleo já tá começando a sair bem limpo ó pode botar no P aí e deixa em P eu vou interromper aqui pra ver quantos litros já saiu pode desligar aí tá aqui ó nossa máquina de origem americana tem aí ó aproximadamente 9 litros agora a gente vai fazer a verificação do nível agora a gente vai remover o adaptador pra troca do óleo eu também poderia utilizar essa parte aqui do adaptador pra introduzir o óleo vai dar no mesmo tanto eu colocar aqui no adaptador quanto eu colocar aqui na lateral agora eu vou tirar o adaptador pra gente colocar o trocador de calor vocês viram aquela câmera ali? vou afalar até abaixo vocês viram a câmera não aquela placa ali? eu tive que colocar aquilo ali vou explicar pra vocês porque daquilo ali é porque mulher braba vocês sabem aí tem moleque que vai em oficina minha mulher minha mulher trabalha comigo falei vou botar isso aqui vai expulsar elas daqui não é que não pode vir pode vir mas ela arrumou um problema comigo aí um dia desse uma moleque de 95 nem sei quem é de onde ela tirou esse nome e eu já falei pra ela minha esposa e falo pra vocês também minha esposa foi minha primeira namorada minha primeira namorada eu casei virgem mas ela não acredita casei virgem só quem me viu pelado na vida foi ela e minha mãe até de cueca a única pessoa que me viu até de cueca foi ela e minha mãe mas ninguém só que ela não acredita arrumou um problema comigo falei tá bom vou arrumar uma placa vou botar ali já pra espantar qualquer problema entendeu? mas vamos lá vamos continuar aqui ó colocando trocador de calor foi isso é verdade que eu falei mas ela não acredita não apertar aqui o trocador de calor aqueles anéis oaring que tem atrás dele é bom sempre trocar não achei eles pra trocar aqui vou colocar o mesmo também não passa cola deixa eles mesmo que se tiver bom veda olha lá ó tá lá no PC trabalha comigo aqui meu irmão aquilo ali parece um radar satélite aquilo ali é absurdo acho que ela parece ela trabalha na serviço de inteligência lá dos Estados Unidos lá qual é o nome lá é? CIA sei lá que é tem aquelas bandas lá e olha tem dia que eu saio daqui eu não sei mexer muito em telefone não ela fala assim você tá em tal lugar eu olho pro lado pra ver se eu tô mesmo impressionante cara deve ter alguma coisa ligada ali localização que ela sabe então ó agora tá aqui instalado o trocador de calor o bujão o bujão aqui tá frouxo a gente vai esperar a transmissão chegar na temperatura de 36 acho que é 45 graus e tirar esse bujão ele tem que escoar óleo por esse bujão aí tá finalizado o nível vamos lá enquanto a gente tá aqui esperando a temperatura pra gente fazer a ferição do nível aqui a gente tem ó as posições da alavanca de marcha o parque nesse caso aqui a gente utiliza ele tanto pra imobilização das rodas dianteiras pra verificação de nível a gente tem aqui ré a posição neutro que em alguns modelos também é utilizado tanto pra verificação de nível e ele ficar em neutro e também partida a partida você também consegue dar na posição neutro consigo também dar a partida na posição parque em outras posições a gente não consegue nem remover a chave a chave fica travada e eu não consigo utilizar pra dar partida mesma coisa em drive e no modo aqui manual também não consigo o drive a gente vai utilizar ele pra mudança de marchas a frente e aqui eu tenho o modo manual se eu quiser utilizar ele no modo manual eu vou utilizar aqui ó diminuindo as marchas ou colocando marchas a frente vamos deixar ele aqui em parque esperar a temperatura de 36 graus pra gente aferir o nível chegou a temperatura de trabalho eu posso verificar o nível tá chegando aí os 40 graus eu vou remover o bujão o motor tá ligado em marcha lenta posição da alavanca de marcha em parque eu vou remover esse bujão e o excesso vai escoar posso deixar sair todo o excesso pode observar ó começou a falhar ó saiu todo o excesso posso fechar o bujão posso fechar o bujão e aí tá feito o nível a substituição do fluido da transmissão e esse procedimento pessoal e aí tá feito o nível é para o carro no chão nivelado você não pode fazer ele um carro fora de nível tá esse foi o vídeo e até a próxima que serve se inscreva no chão não se eu já não sei se eu não que não sei se eu não não sei se você não tem não sei se eu não tem essa pergunta é você que ele foi A CIDADE NO BRASIL